Música Bate outra vez com a esperança ao meu coração Hoje já vai terminar o verão, enfim Volto ao jardim com a certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar para mim Queixo minhas rosas, mas que bobagem as rosas não falam Simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti Ah, devia-se ir para ver os meus olhos dos sonhos E quem sabe sonhar com os meus sonhos O fim Bate outra vez com a esperança ao meu coração Hoje já vai terminando o verão, enfim Volto ao jardim com a certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar para mim Queixo minhas rosas, mas que bobagem as rosas não falam Simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti E quem sabe sonhar com os meus sonhos Por fim Devia vir para ver os meus olhos dos sonhos E quem sabe sonhar com os meus sonhos Por fim E quem sabe sonhar com os meus sonhos 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 E quem sabe sonhar com os meus sonhos